Olá amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico aqui no canal, Agarrados na Fé. Aqui é o seu irmão em Cristo, missionário Wagner, e hoje mais um estudo bíblico que eu creio que vai abençoar a minha e a sua vida, amém? Desde já quero agradecer a todos os amados irmãos e irmãs que têm compartilhado as nossas mensagens, que têm deixado seus comentários, que o Senhor possa abençoar cada um poderosamente no nome do Senhor Jesus. E o tema do nosso estudo de hoje é qual o significado de abrolhos na Bíblia, amém amados? Nós vamos entender o que significa essa palavra abrolhos, tá bom? Deus abençoe e fica até o final desse estudo e ao final compartilhe com alguém que o Senhor colocar no seu coração, amém? O versículo áureo que eu quero compartilhar com os amados irmãos se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 16, que diz assim Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Amém, amados? Glórias a Deus! Aqui o Senhor Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos e aqui ele está ensinando acerca desta palavra, fazendo uma comparação na verdade, porque a palavra espinheiro aqui significa abrolhos. E o que eram esses abrolhos? Era uma espécie de uma planta rasteira e espinhosa que crescia no meio da vinha, ou seja, crescia esses abrolhos, esse espinheiro. Ali vai dizer que esse abrolho ele não produzia uvas, ele estava no meio da vinha, mas não produzia uvas, ou seja, era um espinheiro que estava ali ocupando espaço. E Jesus faz essa analogia, ele faz uma comparação sobre os ímpios e os falsos profetas que se encontrava no meio do povo salvo. Então ele usa essa palavra abrolho, espinheiro, para fazer uma comparação em relação aos falsos profetas, aqueles que vêm vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Mas o Senhor Jesus ele deixa claro aqui nesta passagem do Evangelho de Mateus, que você reconhece esses abrolhos, esses espinheiros, ou seja, os falsos profetas, os enganadores, por meio dos seus frutos, porque pode uma árvore boa dar maus frutos, ou a árvore má dá bons frutos, então toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Amém? Então o Senhor Jesus usa essa palavra abrolhos, que significa um espinheiro que crescia no meio da vinha, que não gerava uva, não gerava frutos, para se referir aos falsos profetas, os enganadores, que se encontra no meio do povo de Deus. E a palavra de Deus já nos ensina acerca disso, diz que tem o joio, tem o trigo, vasos de honra, vasos de desonra, e tudo tem um propósito diante do nosso Deus. Ele sabe o porquê de tudo isso e o porquê que tem que ser dessa maneira. Nós apenas seguimos os ensinos da palavra de Deus, oramos a Deus, para que possamos fazer o melhor, com sinceridade, nos desviar do mal, para exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Então foi até aqui o nosso ensino de hoje. Se você gostou, se você não sabia o que significava abrolhos, agora você já sabe. Tá bom? Deus abençoe. Obrigado por participar de mais um estudo bíblico aqui no canal, Agarrados na Fé. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. E se puder deixar um like para fortalecer esse vídeo, eu te agradeço e Deus te abençoe. Tá bom? Fica na paz de Cristo e eu te vejo no próximo estudo bíblico. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.